Antigamente o seu apelido não era Grande Otelo, né? Era Great Otelo, em inglês. Como é que começou isso? Isso começou na Companhia Negra de Revistas. Não, começou na Ópera Lírica Nacional, aqui em São Paulo. Era uma organização subsidiada do bolso do próprio governador daquela época, o presidente Carlos de Campos. Ele tinha uma organização que era a Ópera Lírica Nacional, funcionava nos baixos do Teatro Municipal. Uma noite, uma tarde, o maestro experimentou a minha voz, porque eu acompanhava a filha da minha tutora nos estúdios dela de canto, pela noite sozinha. Então, ele experimentou a minha voz e me viu pretinho, pequenininho. A minha voz era de tenorino. Ele achou que era de tenorino. Eu cheguei a cantar a Ópera Tosca, aquela parte do Pastorello da Tosca, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele achou que eu, quando crescesse, eu cantaria Otelo. Seria o physique de rôle autêntico. O negro grande e tal, exultate do Otelo. Cheguei a aprender o exultate, aquela parte célebre do Otelo, transportada para o meu tom. Cantei vários trechos de ópera, reconde de harmonia, reconde de harmonia e o Otelo, exultate do Otelo. Mas eu não cresci. Ainda bem. Eu não cresci e resolvi cantar samba, resolvi fazer graça, resolvi ser engraçado. Então, entrei para uma companhia que foi um sucesso naquela época, que muita gente não tem conhecimento disso. Houve no Brasil uma companhia negra de revistas. Galã, o Chansonier Negro, a primeira atriz, cantora negra, que era a Rosa Negra. Os Cômicos Negros, que era o Mingote, o Oswaldo Viana e o Maestro, era o Pixinguinha. Essa companhia foi assistida até pelo próprio Mário de Andrade. Até agora, eu pretendo pesquisar o estado de São Paulo para ver se eu encontro lá, numa das críticas do Mário de Andrade, o meu nome. Eu espero isso. Será que, Otelo, desculpe, tenho que interromper. Será que, vendo você lá, isso foi em 1926. Ele vendo você, será que não foi daí que ele pegou aquilo? Vendo aquele pretinho cantando, dançando, cantando em várias línguas, falando vários idiomas, será que não foi daí que ele pegou o negócio do Macunaíma, que mais tarde, de 60 horas, você veio a fazer? Eu tenho esperança. Mas essa ideia não passou pela tua cabeça? Passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça e por isso que eu quero pesquisar o jornal. E vale a pena, porque, de repente, você perfura e encontra o petróleo. Daí, então, conforme eu estava te dizendo, eu passei a ser o pequeno Otelo. Pequeno Otelo. Tanto que, no colégio, eu assinava, no Instituto Modelo Caetano de Campos, Escola Modelo Caetano de Campos, eu assinava Otelo. E, como eu passei para a tutela da família Queiroz, eu me assinava Otelo Queiroz. Isso aí é outra história, a família Queiroz é outra história, mas uma história muito bonita também. Uma história de adoção, parece. É, fui adotado pela família Queiroz, da família do professor Queiroz Filho. Daí, eu passei para o Coração de Jesus e assinava ainda Otelo Queiroz. Eu passei a assinar no meu nome certo, Sebastião, que não é meu nome certo, Sebastião Bernardo Souza Prata, quando eu precisei de um contrato para o Cassino da Urca, para trabalhar com a Josefine Baker em 1939. Fantástico. Porque eu sou, na realidade, Sebastião Bernardo da Costa. Eu não gostava do Bernardo, botei Bernardes. Da Costa eu desprezei, peguei o nome da mamãe Souza e o nome da família que o papai era agregado, Prata. Sebastião Bernardo de Souza Prata, em arte, Otelo. Depois, a crítica do Rio de Janeiro me batizou Grande Otelo, pelo intermédio do Jardel Gércules, que me lançou como The Great Otelo, cantando um fox que dizia assim, Congolengo, África, Jungle Bend, África. E aí entrava um mulato e dizia, o que é isso? Você é um moleque meio que lá do Morro do Queirozinho, está cantando esses troços aí? Oh, I don't understand. Não dá, deixa de conversa, eu vou cantar um samba ou você vai se desmanchar todo. Quer ver? Eu entrava de casaca e tudo, etc, mas foi baixo uma camisa de malandro. E ela começou a cantar um samba, eu fui me desmanchando, me desmanchando, fui tirando a casaca, tirando a camisa e tirando o colarinho e tal. Fiquei com camisa de malandro, etc. Fiz uma força danada, mas ninguém prestou atenção em mim. Não houve palmas. Foi um dos meus primeiros fracassos na vida, porque eu também tive um fracasso aqui em São Paulo. Eu fui vaiado, fui vaiado aí num subúrbio aí, que hoje é uma cidade quase.